Bem, eu sou, meu nome é João Carlos Cascais, ex-diretor da URBUS, fui diretor de planejamento há três anos aqui e diretor técnico da BDC, Associação Brasileira de Defesa Cívica. Então o que eu lamento nesse processo é que ele poderia ser diferente. Não vejo a necessidade de se criar áreas de concessão, não há necessidade da concorrência ser onerosa, ainda mais que, como o próprio secretário da Fazenda, o doutor Sebastiani disse, a prefeitura terminou o ano passado com um saldo de 111 milhões de reais em caixa. Então eu acho que a cidade de Curitiba precisa de uma política de mobilidade, uma estratégia, e uma política de subsídios, inclusive, para o transporte coletivo. Eu não tenho nada contra quem possa ganhar ou perder essa concorrência, mas acho que tem a convicção, né, que eu acho, tem a convicção de que o processo está equivocado. O direito de concessão é um direito draconiano. É óbvio que quem faz uma usina hidrelétrica, alguma coisa assim, ele não pode pegar essa usina e levar para outro lugar. Então a concessão até se impõe. Mas num caso como esse de Curitiba, ou do transporte coletivo, onde o ônibus pode ser levado para onde for, pode ser deslocado para outras cidades, outros serviços até, eu imagino que o modelo que existia em Curitiba, que era o da permissão, era perfeito. O Ministério Público parece que exigiu concorrência, talvez, até de uma forma equivocada. Mas, se fosse existir, a que fosse para permissão, e que se mantivesse a ideia do quilômetro rodado, que daria à URSS, à Prefeitura, uma liberdade muito grande de planejamento de linhas, horários, etc. Seria a Prefeitura a decidir. E uma maneira indireta até de subsidiar. Que se a URSS está sem recursos, nada impede que a Câmara de Vereadores aprove uma lei para cobrir déficits no sistema do jeito que era. Então, eu lamento, inclusive, o abandono da ideia da frota pública. A ideia da frota pública era uma ideia brilhante, era uma maneira de subsidiar o transporte coletivo urbano, e do poder concedente de adquirir os ônibus da forma como julgar-se melhor. E não simplesmente numa preocupação de dar lucro ou prejuízo. Por isso tudo, gente, pela tarifa única, o problema que vai ser mantido, mas a questão do pagamento por quilômetro, a frota pública, o perigo da concessão, e nós aqui no Paraná temos uma experiência amarga com isso, no pedágio das rodovias paranaenses, nós deveríamos ter tido mais cautela nesse processo. Fiquei surpreso com a data de publicação de edital e a data de abertura, justamente num período em que dificilmente o povo de Curitiba estaria atento. Eu creio que os próximos prefeitos vão lamentar muito o que está acontecendo. Obrigado, presidente.